Para falar sobre o mercado de trabalho da mulher hoje, desafios e oportunidades, eu recebo no estúdio a diretora executiva da Associação Brasileira de RH em Minas Gerais, Eliane Ramos de Vasconcelos. Eliane, prazer tê-la aqui. Prazer, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação e eu queria começar perguntando assim, a gente ainda vive realmente num país muito machista para as mulheres em algumas áreas? Infelizmente sim. A gente pode pensar assim, como um cinema. As coisas vêm mudando. A gente percebe que as mulheres estão tomando esse campo de trabalho, assumindo cargos de liderança e algumas vezes ganhando mais ou igual aos homens. Mas a gente tem uma cultura machista. Ainda existe. Essa área de engenharia, por exemplo, que a gente percebe que realmente as turmas ainda tem mais homens. Na reportagem tem algumas, depende das universidades, algumas meninas até disseram que estava igual quando elas entraram na universidade. Mas essa diferença nas áreas de engenharia acontece mesmo, né? Será que é porque está ligado à viagem, a uma ideia de uma atividade pesada? O que você imagina assim? Eu acredito que sim. Pode estar ligada a essa atividade mais pesada. E algumas vezes a gente tem que pensar que a mulher tem um problema com os filhos. O que é essa sociedade mais machista? O homem, ele pode ajudar a mulher com os afazeres de casa, com os filhos. Mas ele ajuda. Ele não compartilha essa responsabilidade. Então, acho que vem a diferença. Mas tudo depende muito do perfil da mulher. A gente percebe que tem mulheres em cargos de liderança, em áreas técnicas, esses perfis analíticos que o engenheiro exige, esse perfil mais detalhista e que ela faz muito bem. Porque ela pode ter esse conhecimento, ela investe muito mais nos estudos que os homens, ela tem essa dedicação e ela consegue, com esse perfil dela de cuidar, desse perfil do lado da maternidade, desse lado mais conselo, ela consegue fazer as entregas de uma forma muito mais... usando um pouco mais o sentimento também, usando esse lado da técnica, da objetividade, mas trazendo um pouco do filho, do sentimento, desse ato de cuidar. Então, é uma diferença no perfil da mulher. Pois é. Essa questão salarial, isso ainda acontece muito? Você percebe nessas áreas de RH? E por quê? O que se poderia fazer? A mulher poderia se impor ou não com isso? Por que eu vou ganhar menos? Existe alguma atitude que deveria ser tomada? Pelas pesquisas, sim. Ainda tem uma diferença. Mas a gente percebe que isso vem mudando. Em algumas empresas, em alguns cargos de liderança, a mulher consegue ganhar muito mais. Esse estudo depende muito do perfil dela, da entrega que ela faz. Então, a gente percebe que as mulheres, tem mulheres muito empreendedoras, mulheres que se entregam muito ao trabalho. E a questão de tempo é uma coisa que a gente tem que ter prioridades. A mulher dá conta? Dá. Ela pode ter o filho e continuar trabalhando? Pode. A gente dá conta. E eu acho que, assim, é uma grande bobagem a pessoa, a mulher vai falar assim, não, eu não vou investir um pouco mais na minha carreira porque eu quero ser mãe. A gente dá conta de ser as duas coisas. E eu acho que o lado da maternidade até dá uma energia maior para você fazer um trabalho muito melhor. Agora, na reportagem, a professora falando que até quando ela entrou na década de 70 como professora, a academia também, da engenharia no caso, os alunos ficavam preocupados. Ah, mas será que uma mulher vai dar aula de engenharia para a gente? Hoje, no perfil acadêmico, então, isso já deve ter caído muito, né? Ah, sim, a gente vê muitas mulheres. Até por causa desse estudo a mais mesmo, né? É, a gente, assim, isso já caiu muito. A gente vê muitas mulheres como professoras, como instrutores de treinamento, enfim, em cargos de liderança e na área de engenharia também. Eu acho tão bacana, algumas vezes eu vejo alguma cliente, assim, e ela assumindo um cargo de liderança, eu falo assim, nossa, para ser mulher tem que ser muito macha, né? E eu acho que tem mesmo, né? Mas o Cordeiro é muitos homens, né? É, com certeza. Agora, por exemplo, hoje a mulher, na hora que vai escolher uma área, as meninas, se elas já tiverem a certeza de que a Arisata é o que ela quer, é o que você está falando, a construção desse perfil é mais fácil, né? Até na hora de lutar por uma vaga de emprego. Ah, muito mais. Se você faz aquilo que você gosta, se você tem aptidão para aquele cargo, se você faz aquilo gostando, né? Se você tem aptidão realmente, você vai ser muito mais feliz, você vai fazer as entregas muito melhores. Se você escolher uma área porque vai ser mais fácil, porque não é uma área que você vai precisar fazer menos viagens, ou que você vai poder... você não vai ser feliz. Tudo depende da sua vocação, né? Eu acho que o importante é a mulher, o homem, esse profissional, buscar aquilo que realmente realiza, porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte do dia e a gente tem que buscar fazer coisas que têm muito a ver com a gente, que a gente se sinta feliz, motivada e acordar toda segunda-feira com vontade, com sorriso no rosto. Até porque a gente passa mais tempo da vida da gente dentro de trabalho e dentro de casa, às vezes, né? Sim, é. No ambiente de trabalho. E começo de ano é ótimo, né? A gente está aí, né? O primeiro mês do ano para a gente repensar e investir realmente nos pontos fortes, onde eu posso ser feliz e isso que eu acho que é muito importante. Agora você... Dependente de homem e mulher. Na questão de RH, você ainda percebe que muitas empresas colocam lá o critério, assim, homem, ainda preferem um homem? Existe essa especificação ainda? Dependendo do cargo, sim. Mas, por exemplo, a área de humanas é muito voltada para a mulher. Algumas vezes prefere até o cuidado. Mas o que a gente percebe? Que tem esse cuidado do lado da mulher, mas a gente precisa muito desse lado técnico, desse lado analítico, desse lado de projetos, que algumas vezes a gente pode achar que o homem tem mais essa aptidão e não. A mulher consegue também. Então, isso tem que mudar para o empresariado também, né? Sim, com certeza. Acho que essa cultura nossa, brasileira, tem que ir mudando, né? E vocês percebem isso no geral? A gente percebe que está evoluindo bastante, que algumas vezes, dependendo da empresa, não tem essa diferença homem e mulher. É a entrega que esse profissional está fazendo. E aí nem há essa diferença salarial também. Nem há essa diferença salarial. É perfil mesmo, né? É. Ok, Eliane, muito obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigada. Viu, volte mais vezes. Muito obrigada. Um feliz ano novo para você também. É, para você também, para todos nós. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre lixões. O prazo para eles serem extintos terminou, mas qual a realidade hoje do Estado? Não saia daí, eu volto já.